Neste tempo não é mais um medo Tudo assim mesmo, aqui agora Volto na próxima semana pra ver Volto na próxima semana pra ver Esse tempo não é mais um medo Esse tempo não é mais um medo Esse tempo não é mais um medo Não é mais um medo Não é mais um medo Não vai ficar daqui Não vai ficar daqui Não vai ficar daqui Esse tempo não é mais um medo Esse tempo não é mais um medo Esse tempo não é mais um medo Não é mais um medo Tudo assim mesmo, aqui agora Tudo assim mesmo, aqui agora Tudo assim mesmo, aqui agora